O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Hoje o ministro Tarcísio de Freitas faz um balanço dos investimentos do governo federal no setor de infraestrutura. Começar perguntando para o senhor sobre um programa muito importante que é o ProTrilhos, tão importante para o comércio, para a indústria, para o agronegócio e também para diminuir o que a gente chama de custo Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa para a gente. O ProTrilhos é a maior inovação que nós vamos ter no setor de transportes. Ele, no final das contas, representa uma estratégia ferroviária baseada em três pilares. Um pilar de novas concessões, de renovações antecipadas, de contratos de concessão existentes com obrigações de investimentos, inclusive investimentos em outras malhas e assim está nascendo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e agora um programa de autorizações ferroviárias que, sem dúvida nenhuma, vai provocar o maior avanço nesse segmento nos últimos 100 anos. A gente recebeu 49 pedidos de autorização para empreendedores que querem construir segmentos ferroviários, operar ferrovias. Isso representa mais 12.900 quilômetros de ferrovias no Brasil e 165 bilhões de investimento privado. Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui. A gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz, que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. O custo Brasil, a gente estima que deve cair 35% com essa disponibilidade de oferta ferroviária que virá aí nos próximos anos. A gente fala do ganho econômico, mas o ganho para o meio ambiente é enorme também se a gente falar de investir em ferrovias, né, ministro? Sem sombra de dúvida, cada ferrovia dessa vai substituir milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Então, é menos emissão de CO2, é menos emissão de material particular, são menos acidentes, são menos colisões, todo mundo ganha com isso. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito relevante. A gente vai ter uma frota e um setor de transporte muito mais verde, muito mais sustentável. Falou-se muito das parcerias com a iniciativa privada nesse ano, como o senhor pode fazer um balanço dessas parcerias? Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões, a gente já chegou a 79 leilões realizados. Só este ano, a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada, fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de uma ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante, isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, como a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto do Espírito Santo. A sétima e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para a iniciativa privada, incluindo Congões e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do bloco do Paraná, são seis lotes de rodovias lá. A BR-381 Minas, com a 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte com a governadora Valadares e João Levarte para Eviano. A BR-116 Rio de Janeiro, em Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para a governadora Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 2022 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021. Mas a gente falou das parcerias com a iniciativa privada, mas também tem os investimentos do governo federal que foram feitos. Tem como o senhor fazer um balanço desses investimentos para a gente? Olha, esse ano nós estamos concluindo com mais de 2 mil quilômetros de novas rodovias entregues. São duplicações, restaurações, recuperações, novas pavimentações, muitas pontes que separavam até unidades da federação do resto do Brasil. Veja que nós entregamos a ponte do Abunã, na ponta do estado de Rondônia, quase na fronteira com o estado do Acre, que era uma coisa que separava o estado do Acre do resto do Brasil. Então, era ruim para empreendedores, para caminhoneiros que por ali passavam. Então, é algo que trouxe esperança e entusiasmo para aquela região. Além da ponte Santa Filomena, entre Piauí e Maranhão, da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101 Sergipe, e tantas outras entregas importantes. A gente viu a Ferrovia Norte-Sul operando na direção de Estrela do Oeste até Rio Verde, obras fundamentais em vários estados, como duplicações, restaurações, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia, e para aquelas pessoas, esses terminais são fundamentais, porque representam a conectividade, a opção de transporte, muitas vezes, que eles têm, muitos investimentos na aviação regional. Então, de fato, é uma infraestrutura que está florescendo, está surgindo, se desenvolvendo. Então, de fato, é uma infraestrutura que está se desenvolvendo.